olá pessoal do youtube eu sou o j everaldo do canal aprendendo com a natureza hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que fala sobre cinta e vermi acrílico e permeável cadeiro que nós aprendemos a fazer em casa porque sai um preço mais barato para cada um que for fazer então vocês vão acompanhar comigo passo a passo deste vídeo e vocês vão aprender como fazer que serve para telha para vidro para vaso para madeira cerâmica o que vocês quiserem fazer é bom porque não larga e é impermeável então é um método muito bom de aproveitar o material e fazer um material muito bom para que vocês tenham economia muito boa ok então vamos ao vídeo pessoal aqui é a cola branca aquela cola que se usa em escola entendeu aqui a gente vai usar para fazer o verniz e a tinta caseira aqui é o óleo que vamos usar também aqui são os pigmentos eu vou usar três pigmentos preto o azul e o amarelo para fazer uma demonstração ali certo agora nós vamos aqui botar três partes aqui ó pode ir só agora que eu vou colocar todo conteúdo do vaso que é um litro vai ser um litro e cola para meio de óleo a óleo eu vou botar só aqui aqui também é um litro, só metade aqui é 2 para 1 a medida, certo? aqui o conteúdo da cola aqui já coloquei todo o conteúdo da cola agora eu vou colocar a metade do óleo que equivale 500 gramas que é a metade da cola que está aqui, certo? mais ou menos 50% agora pessoal vou dar uma batida aqui com essa peça que eu improvisei aqui para poder dar uma batida aqui para improvisei essa peça para poder mexer para ficar melhor para ficar bem batido e aqui por enquanto vai ser o verniz o verniz só verniz acrílico depois é que eu introduzo o pigmento para ficar a cita caseira está batido agora agora eu vou fazer uma demonstração ali para vocês verem aqui só está só o verniz só o verniz vamos dar uma demonstração aqui foi vai se seguir eu vou pedir aqui pessoal vou demonstrar como é que fica no verniz caseiro depois eu vou fazer outra parte da tinta que é a parte do verniz depois da outra metade eu vou demonstrar com a tinta com pigmento com pigmento que é o verniz caseiro depois que secar fica muito brilhoso como está aqui então vou passar um pouco também no piso que na verdade nem precisa que ele seja brilhoso mas para vocês verem que ele pega qualquer superfície pode ser em piso cerâmica pode ser em telho pode ser em madeira pode ser em vidro como vocês queiram fazer aqui a parte do verniz acrilho caseiro depois aqui vem a tinta aqui já está a ceia aqui passei na ceia aqui passei na madeira se for secar ele fica aqui ó já botei o pigmento para poder transformar de verniz para tinta acrílica caseira intermeável aqui está o azul aqui eu botei as vinagre aqui e aqui está o amarelo e aqui está o preto aí eu vou passar ali fazer uma demonstração para vocês verem pronto pessoal agora aqui eu vou mostrar a vocês como fica a tinta ali que eu mostrei antes foi o verniz aqui a tinta a primeira demão no fundo branco porque aqui é a cerâmica como fica a primeira demão já fica bem bem pretida primeiro demão eu vou dar cada um ele aqui é a primeira demão só para demonstração para vocês verem como fica bom fica top essa tinta caseira ela é muito boa além de ela ser muito boa ela é impermeável ela não passa água entendeu e eu passar aqui na madeira também ela pega também em madeira em cerâmica até no vidro ela pega ela é muito boa ela vai em tudo primeiro demão e aqui foi a parte da agora eu vou passar o azul isso aqui é só para fazer uma demonstração para vocês verem o conteúdo desse produto vou dar só uma demão que é para não estender muito o vídeo mas aqui é para vocês entenderem que é um produto que funciona muito bem nesse método aqui ok então está aqui o pigmento azul na cerâmica já passei o preto ali na telha já passei na madeira então vocês vão entender quanto ele é eficiente aqui é só uma demão você vê quanto já cobre o branco pronto pessoal agora eu vou fazer outra demonstração aqui com a fita amarela para você ver também o conteúdo e aqui olha como fica top bacana né bom aí vocês podem fazer na sua casa aí na sua região certo não é para você fazer para pintar uma casa mas pelo menos você pintar alguma coisa assim seu vaso pintar uma porta alguma coisa assim fica bom né duas demão ela cobre todo o espaço entendeu agora eu vou passar aqui esse vídeo você ver também que ele ele pega em toda superfície qualquer superfície ele pega ele pega em qualquer superfície qualquer superfície ele pega superfície não solta fácil com água e também perdi água aí vão você passar em vasos e seus prodívidos suas platicas para andar lodo por dentro enfim qualquer superfície você pode passar aqui fica top o que eu estou fazendo aqui é só para dar uma democitação mas na hora de você fazer o seu vaso da janal sua pintura acertar com a primeira mão você está vendo que já cobriu toda a garrafa a garrafa era transparente como você está vendo aqui transparente então você vê que fica bom né pronto pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado quem gostou dê aí o seu like se inscreve no canal compartilhe com os amigos adicione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e nós estamos aí até o próximo vídeo tchau